Estamos nós aqui na terceira parte do vídeo, mostrando pra vocês, junho não tá não, né? Nós estamos aqui mostrando pra vocês verem, ó, a rodoviária, é muito carro, que lindo aí. Olha aqui os carros, motos, olha aqui a rodoviária, quem não lembra dessa rodoviária, tanto ônibus da São Geraldo, que vinha de São Paulo, né, era aquela maior emoção quando vinha o ônibus, a família ficava tão alegre, é, todo mundo feliz, né, eu lembro, né, que era aquele ônibus muito lindo, verdinho, nossa, quanta alegria, né, minha gente? Tudo passou, né, tantas pessoas viajando nessa rodoviária. E assim é a vida, né, tudo chega ao fim. Olha aí, muita gente, se inscreva no canal de Calhança, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, muito bom. Olha aqui, olha, aqui é a farmácia, seja todos bem-vindos. Olha aí, a farmácia é boa, se você quiser comprar aqui a próxima rodoviária. Olha aí, tem muito remédio, barato, dá um servinho, comprar, olha, muito bom, abraça. Então, se você quiser vir comprar aqui, venha comprar aqui, que é muito bom. Olha aí, os mototáxicos, né, andar com os mototáxicos, estão tudo por aqui, ó. Aqui é branco, aqui é branco. Olha aí, ó. Muito bom, aqui é branco, olha aqui. R$4,99,00. Olha aí. R$11,99,00. E aí, menina, tá bem? Um abraço. Olha aí. Aqui é em branco, minha gente. Muito bom aqui em branco. Se quiser vir comprar em branco, venha pra cá, que é muito bom. Olha aí, as meninas. Marcos, Marcos, Marciel. E aí, Marcos, Marciel. E aí, dá? Amba, senhor. Olha aí. Olha aí, meu amigo Eduardo. E aí, Eduardo. Um abraço, Eduardo. Beleza? Então, vamos comprar, minha gente. Dá aqui em branco, é muito boa. Tem de tudo. Olha aí, tanta coisa boa. Olha aí, tanta gente. Todo mundo comprando, com amor, com carinho. Olha aí. Muito boa aqui, olha. Venha comprar aqui em branco. Olha aí. Maravilha. Olha aí, a cerveja. Aqui é em branco, minha gente. Olha aí, tem pão. Pensa no pão bom, minha gente. Aqui em branco, pão muito, muito gostoso. Então, já comprei, já hoje. Olha aí, todo mundo comprando. Olha aí. Olha aí. A cerveja. As meninas vendendo. Olha. Muita coisa boa aqui. É aqui em branco. Vamos comprar em branco. Todo mundo junto. Nós estamos por aqui, mostrando as coisas boas. Olha aí. Nós estamos descendo para aqui. Uma praça porra de Bonaneira. Carmosina. O PT. Olha aí. Nós estamos mostrando tudo para vocês. Ai, querido. Olha ela. Chiquinho Aliança. Chiquinho Aliança. Chiquinho Aliança está aqui. Nem de modas. Trazendo preços, espaços e qualidade para você. Siga Chiquinho Aliança aí na rede social, no YouTube. Meninas, vocês vão sair no YouTube, viu? Chiquinho Aliança aqui da nossa cidade de Canhotinho. Nem de modas aqui para vocês. Chiquinho. Que Deus abençoe aí seu público. E siga Zeraújo. Chama na porta, minhas amizades. É show, papai. Olha, está barato demais. Olha só. Blusa. Temos blusinhas de 15 reais. Blusinhas de 18. Temos crop de 22 reais. Shortinho. Olha que shortinho feminino aqui. 45 reais. 45. Temos short masculino também de 40 reais. Vem que para, minhas amizades. Promoção aqui. 20 reais. Olha só que blusão bonito. Olha só que blusão bonito. Eu mesmo gosto. Tanto que as minhas blusinhas assim, também gosto de blusão. Chama. Chama na porta. Olha só. Saias 50 reais. Você aí gosta de saia 50 reais. Temos também, Chiquinho. Temos calça de 53 reais. Aqui o preço está bom. Em Neymonas também temos. Ivo Dio, Ivo Dio, Juvenil. Essa é essa área aqui. E o Fandil e todo Juvenil. Temos calça de sair para a sua menina de 10 anos. Rapaz, a gente tem de tudo. Valeu. Valeu. Obrigada. Valeu. Aqui já é outra loja, meu gente. Tem de tudo aí. Panela de pressão. Panela de pressão é como 45. Essa aqui é a Colmo. 55. Aí temos muita coisa bonita. Para você ver, olha. Muito bom aqui. Mas só tenho a agradecer por tudo. Muito bom. Nós estamos mostrando tudo para vocês. Quanto depois apareça, viu? Quanto depois aparece. Aqui é de 20 já. Tudo é de 20 aqui. Tudo é de 20 aqui. Aqui é a loja dos 20. Todo mundo sabe. E aí, meu irmão. É a loja dos 20. É o tacadão do 20. É. Quem quiser comprar, vem para cá. Esse aqui é 20 reais. Pode chegar. Vem para cá. É tudo 20, né? Tudo 20. Isso mesmo. E a loja é cheia. Isso, a loja é cheia. Só que você não é 20 não. Você tem preço não. Valeu. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Muito bom aqui. E aí, meu irmão. Um abraço aí para vocês. Valeu. Estamos juntos. O mais estamos por aqui, mostrando tudo para vocês. É a feira de cantar. Feira alegre, pela abençoada. Só tenho a agradecer a eles. E aí. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. Mototaxi. Com tanto mototaxi. Eita. Com tanto mototaxi. Olha para mim. É muita gente. Aí tem pastel. Aí tem pastel. Todo mundo comendo pastel. Olha. E aí, meu irmão. Olha. Tanta gente aqui. Tudo comendo pastel. Aí é foto de luz. É foto de água. Porra, diz que é foto de água. Outro diz que é foto de luz. Importante, está bonito. Olha. Coisa linda. É isso aí. Olha. Pastel do novo. Os mototaxi. Um abraço aí para vocês. Aí. Vocês que verem vindo. Podem andar mais mototaxi aqui. É isso aí. Você é de onde? Eu aqui mesmo. Mandei tirar a máscara. Não, mas já tirou. E nós estamos aqui. Nós estamos tudo. Aí. Mais mototaxi aqui. Mãe amiga. Isso aí, ó. E aí. Um abraço aí para tudo. Valeu. Nós estamos aqui mostrando tudo para vocês. Bom dia. Bom dia. Aí flores. Olha aí. Tanta flor de bonita. Tanta flor de bonita. E mais bonita do mais peré. Olha aí. Tanta flor de bonita. Tanta flor de bonita. Muito lindo mesmo. Até agradecer a duas pessoas. Bom dia. Foi meu filho. Um abraço a vocês vereadores que são candidatos. Deus abençoe cada um. Aos que já são vereadores. Um abraço. Também aqui é o Luiz. É o Luiz. Um abraço aí a todos que estão vendendo roupa. A meu amigo Aélcio. É disso. Aquele abraço. Nós só temos que agradecer a Deus. Olha aí. Olha aí. E aí primo. Tudo bom primo? Sete reais. Uma maçacuba sete. Opo com alado é três. Isso. Para piota tem vinha. Dois reais. Dois. 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 Valeu meu irmão. Valeu. 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 Um abraço. Vamos para a branca agora. Mostrar em branco também. Aqui em branco é boa. É mais gente aqui em branco. E é um cara que dá muita oportunidade aos jovens. Pense no cara que dá oportunidade aos jovens. É aqui em branco. Ali é branco não. É Laélcio. Aqui é Laélcio. Ele Laélcio dá muita oportunidade aos jovens. Muita gente. Olha aí. Tanta gente. É meu irmão. Olha aí. Todo mundo. Olha aí. Olha aí Eduardo. Seu pai aí. As meninas. Olha aí. Juscelio em Portugal. Sua irmãzinha querida. Para você ver. Um abraço. Olha aí. Muita gente. Olha meu amigo aqui. Também se inscreva no canal desse rapaz aqui. É muito legal. Marinho. Nós estamos mostrando tudo para vocês. Olha aí. Não é gente. Aqui é gente. Aqui é bonito. Todo mundo junto. É aqui em Laélcio. Pensa para o cara bom Laélcio. Muito bom aqui. Baratinho. Tudo limpinho. Tudo bem organizado. Não tem coisa melhor do que a gente agradecer a Deus pela vida. Está terminando o inverno. Vai começar a primavera-molhã. Às nove e quarenta e quatro. Aí Adilson. Aí meu primo. Abraço Adilson. Valeu Adilson. Mão primo. Aí. Todo mundo junto. Olha quanta gente. É bom demais. Para que você veja. Aí a menininha. Para que você veja. Aí a moça. Todo mundo comprando e vendendo. É bom demais. Ser feliz é bom demais. E assim eu vou terminando o vídeo. Agradecendo a Deus. Agradecendo a vida. Agradecendo por tudo. Da nossa vida. Por tudo. Agradecendo a Laélcio. Que dá oportunidade aos jovens. Agradecendo a todos os comerciantes que tem o time. Deus abençoe. Nós os hotéis nos agradecemos por tudo. Aqui também é uma loja muito bonita. Aqui ó. De Daniele. Aí. Tudo tem aqui ó. Para você vira. Muito bom. Então. Só quero agradecer a todos. Muita coisa linda. Dá para aí. Tanta coisa bonita. Muita coisa boa né. Só quero agradecer a Deus por tudo. E assim eu termino. Obrigado a todos. E até o próximo. Se inscreva no canal. Chiquinho Aliança. Deus abençoe. Obrigado a todos. Deus abençoe. E vamos para o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E outra oportunidade. Se Deus quiser. Valeu. Valeu. Obrigado. Estou mostrando aqui. Para terminar. Para terminar aqui. Está para ouvir. Vamos parar o que estou ouvindo. Aí coisa linda. Valeu que valeu. Aquilo abraço. E aí coisa linda. E aí coisa linda. E aí coisa linda. E aí coisa linda.